Música Salve galera do Sofá, eu sou o Leandro Jair, estou aqui na São Paulo paraquedismo Tem um cara muito louco que vai se jogar do avião, vamos lá falar com ele e ver se ele está pronto para o salto E aí Thiagão, beleza? Olha ele aí, como é que está? Tranquilão? Estou meio tremendo aqui, velho Cara, me conta, por que você está vestido assim? O que você veio fazer? Culpa desse cara aqui, culpa dele, velho O que é aniversário, despedida de solteiro, qual que é? Estava lá de boa, ele mandou uma mensagem aí, vamos soltar Aí você falou, o WhatsApp é arrobada, o grupo É, e micro demo Cara, é nada, sorrisão no rosto, vamos se divertir, o senhor é responsável pelas imagens do seu salto Vamos que vamos? Vamos aí Isso aí, cara É nóis 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 E aí Thiagão, como é que está essa força aí É nóis O coração tá milhão aqui, cara O coração tá batendo ou tá apanhando? Nossa, tá espancando Isso aí, tá preparado? Boa, vamos aí, vamos aí Olha esse céu azul lá fora, moleque Olha que irado Então é o seguinte, sorrisão no rosto E vambora Do you have the time to listen to me whine About nothing and everything all at once I am one of those melodramatic fools Neurotic to the bone, no doubt about it Sometimes I give myself the creeps Sometimes my mind plays tricks on me It all keeps setting up I think I'm cracking up Well, and I'm just paranoid Or am I just dumb? I went to a shrink To analyze my dreams She said it's like the sex that's bringing me down I went to a whore He said my love's a whore So quit my whining I said it's bringing her down Ae Thiago Irado, me conta aí como é que foi, cara A comparação eles gostou Melhor sensação é a hora que você... Thank you Tiago, como é que estamos, hein? Estamos meio ansiosos aí, né, mas vamos que vamos Conta aí, cadê o teu brother lá que te trouxe nessa? Aqui atrás, aqui ó, com esse cara aí É, gente fina, o cara Beleza E aí, me fala, primeira vez? Primeira vez Treinado, preparado? Treinado, preparado Entendeu o treinamento direitinho? Entendeu? Bora se divertir então? Bem-vindo a São Paulo para aqui, dízimo Bom primeiro salto Aproveita o máximo aí, hein? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Top, top Show de bola Você jogou aqui o balançou lá, mas Não, balança a pouco Ah, é suado Coisa linda, cara Maravilha Vamos aí Quanto mais alto, melhor Quanto mais alto, melhor Nossa, hein, mano Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL